Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Nessa madrugada eu quero orar por você, mas permita eu ser profeta da parte de Deus para a sua vida. Você só está aqui porque a mensagem que eu vou entregar, o recado da parte de Deus que eu irei entregar, é para você. O Senhor falou ao meu coração que eu estaria nessa madrugada, orando por filhos e filhas, que Ele está para mexer em algumas situações, que irão passar por algumas mudanças. Deus, escute o que eu estou te entregando nesse momento. Deus manda te dizer que a sua vida passará por mudanças. E sabe qual é a palavra que o Senhor me entrega? Eis que faço tudo novo. Aleluia. Eis que faço tudo novo. Existem pessoas que estão aqui nessa madrugada que eu vejo Deus mudando você de ambientes. Que eu vejo Deus mudando você de ambientes. Que eu vejo, aqui tem pessoas também que Deus não vai mudar de ambientes, mas vai mudar algumas pessoas. Vai retirar algumas pessoas do ambiente que você está. Porque Ele tem um propósito no ambiente que você está com a sua vida. Ele tem um propósito. Só que Deus, Ele já viu que Ele precisa retirar algumas pessoas que estão atrapalhando o agir, o agir dEle na tua vida. Existem situações que só passam a dar certo na vida de uma pessoa. Isso aqui é muito sério. Depois que algumas pessoas se afastam. Você sabia? A própria palavra de Deus, existe um versículo que eu falo muito sobre ele. Que mostra que pessoas têm energias. Ou boa ou ruim. A palavra de Deus diz assim. E Deus abençoou a Abraão. Depois que ele se afastou de Ló. Então, existem afastamentos que o próprio Deus faz para te abençoar. Muitas vezes, Deus afasta pessoas de você. Muitas vezes, Deus retira você de alguns ambientes. Porque Ele sabe o que Ele quer para a tua vida. E Ele sabe o que está atrapalhando da sua bênção, do seu milagre, da sua mudança de cenário chegar. E a minha oração nessa madrugada por você é que Deus venha fazer a obra dEle na sua vida. Você crê? Eu quero que você escreva aí abaixo, dando legalidade no mundo espiritual. Escreve aí abaixo, por favor. Senhor, faz tua obra na minha vida. Aleluia. Escreve aí abaixo, por favor. Senhor, faz tua obra na minha vida. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te proteja, te guarde. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu digo isso aqui sempre. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Eu falo sobre Deus. Entrego os seus recados. Falo da sua palavra. E somente isso. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim, Bispo, continue orando por mim. Porque eu estou necessitando muito de oração. Estou precisando muito que Deus venha abençoar a minha vida. Então eu dou uma direção a você. Clique aqui abaixo na palavra inscrever-se. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. No momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome será registrado, escrito aqui, para que em todas as orações que eu fizer, ele venha a ser apresentado a Deus. Será bênção na sua vida. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se. Eu peço também que você clique aí no símbolo do gostei. Tá bom? Todas as ovelhas, eu peço que façam isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, o Espírito Santo falou algo aqui ao meu coração. Se eu pedir para você escrever o nome de alguém, de uma pessoa só, uma, para colocar nessa oração, nessa bênção que nós vamos pedir, quem é a primeira pessoa que o Espírito Santo traz na sua mente? Não precisa ser o nome completo. A primeira pessoa que o Espírito Santo traz na sua mente. Escreva aí nos comentários. Perdoe. Quem é a primeira pessoa que ele traz na sua mente quando eu falo isso aqui para você? Eu pergunto isso. Você gostaria de incluir uma pessoa nessa oração agora? Então, essa pessoa, escreve aí nos comentários. Tá bom? Nós iremos agora orar e pedir a Deus a bênção dele para a nossa vida. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a Tua palavra diz que tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Por isso, meu Pai, nós unimos agora a nossa fé. Olha, Pai, quantos milhares de filhos e filhas agora estão aqui comigo orando, pedindo e intercedendo. E o meu pedido, meu Pai, nessa madrugada é, Senhor, faz a Tua obra. Faz a Tua obra, Senhor, na vida da Tua filha. Faz a Tua obra, Senhor, na vida do Teu filho. Todos que estão, meu Deus, em ambientes que estão, meu Pai, sendo peso, que não era para eles estarem mais, retira, sopra o Teu vento na vida da Tua filha, do Teu filho e retira ele, retira ela de todo e qualquer ambiente que está fazendo mal e os leva, meu Deus, para o lugar da bênção, onde eles serão abençoados, onde, meu Pai, as Tuas promessas irão se cumprir em suas vidas. Peço também, Pai, que o Senhor faça a Tua obra, que todos aqueles, meu Pai, que são, que são, meu Deus, peso espiritual, que não eram para estar mais perto, próximo do Teu filho e da Tua filha, assim como Abraão e Ló, o Senhor fez essa obra, que o Senhor faça também. Faz a Tua obra, meu Deus, retira e afasta todos aqueles que, meu Deus, são peso espiritual, que, através de suas vidas, meu Pai, estão amarrando a vida do Teu filho e da Tua filha, pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas, meu Pai, que sorriem com os lábios, mas no coração querem ver o Teu filho e a Tua filha cair, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Levante onde as Suas mãos e repita assim comigo, Senhor, faz a Tua obra na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio que nessa madrugada, a presença de Deus já está sobre a sua vida, Deus vai fazer a obra, então somente confie e creia, amém? Ovelha querida, eu te peço, antes de você sair, que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Você pode fazer isso, compartilhe com sete pessoas, Deus vai te mostrar quem são elas. E também desejo a você uma madrugada de sono tranquilo, reparador, e assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, não é isso? Então que Deus te abençoe, que tenha um bom sono. Fique com Deus.